Oi, Kiancha! Hoje a gente vai brincar de Chorvetelinha de Pedro! Vocês gostam de brincadeira com fujão e ditaria? Então fica aqui com a gente para ver nosso vídeo. E não esquece de já deixar o seu like, hein? É assim que acha! Já deixa o seu like, só eu aqui, Amandinha, Amandinha! Então vamos lá abrir a caixinha de Play-Doh para ver como funciona essa sorveteria. É um castelo de sorveteria. E o nosso castelo de sorvete ficou assim. Ele tem várias pecinhas lindas. Aqui nós temos uma torre de fazer sorvete. Aqui nós temos a segunda torre de fazer sorvete. Essa aqui também é para fazer sorvete de vários tipos diferentes. Nós temos também essa peça aqui que vai fazer o sorvete ficar diferente. Aqui é o copinho aonde o sorvete vai cair. Aqui dá para fazer vários moldes diferentes. Aqui também, aqui em cima. Ele vem com várias pecinhas legais. Vem com esse rolinho aqui que a gente pode fazer uma coisinha diferente. Vem com essas colheres bonitinhas. Vem com esse outro copinho à parte para você colocar o sorvete. Mamãe, mamãe! Olha eu aqui com o bacinho levantado e te chamando! Pode falar, Amandinha. O que você quer? Você pode fazer o primeiro sorvete para mim? Ah não, mamãe! Hoje você faz o primeiro sorvete para mim? Ah não! Eu queria ser a primeira! Hoje que vai ser a primeira vai ser a Jujuba! Eu vou pegar uma bolinha da minha massinha verde. Vou colocar aqui para poder fazer a bolinha de sorvete. Olha como ficou a bolinha de sorvete. Agora eu vou colocar aqui. Agora eu vou confeitar a bolinha de sorvete com a cobertura cor de abóbora. A gente faz assim uma cobrinha e coloca aqui nesse compartimento. E agora vamos fazer a cobertura. É só apertar aqui que a cobertura vai descendo. Vou colocar aqui nesse molde e vamos ver o que vai sair. Olha como ficou bonitinho. Agora eu vou colocar aqui no sorvetinho dela. A bolinha de sorvete da Mila vai ser roxinha, que ela gosta bastante de uva. Fiz a bolinha e agora vou colocar aqui. Pronto! Agora nós vamos decorar com essa massinha aqui, que parece de flocos. E agora chegou a vez de fazer um sorvetinho para a Amandinha. Ei mamãe, espelha um pouco! Que foi Amanda? Para mim pode ser duas bolas de sorvete. Mas você vai conseguir comer tudo, Amandinha? É caro que vou, né? E que acha? Você acha que eu vou comer tudo? Duas bolas de sorvete? Você acha que é muito sorvete para uma criança só? Duas bolas é muito pouco! E você? Você quando vai na sorveteria come uma bola, duas bolas ou um montão de bolas? Quer ver aqui para eu me chamar, hein? Então tá bom, Amandinha! Mamãe faz com duas bolas para você! Então tá! Vou fazer uma bolinha azul. Pronto! E uma bolinha laranja. Prontinho! Eu vou colocar aqui. E agora é só apertar aqui para ver como vai sair lá embaixo. Olha aqui, Mila, o seu sorvetinho. Ah, mamãe, me dá, me dá! Vou te dar, hein? Olha que estrelinha gostosa, hein? Hummm! 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 Que delícia, mãe! Me dá esse foquinho aí, ó! Vou te dar, toma! Muito bom, mamãe! Pega o lado fundão, mamãe! Vou pegar, hein? Olha, cheião, hein? Abre a boca! Hummm! Sim, Jujuba! É a sua vez! Olha, a mamãe vai pegar o seu sorvete aqui, que também ficou muito bonitinho. E a mamãe vai te dar. Pronto! Vamos lá pegar um bom pedaço de sorvete para você. Hummm! A mãe comeu adoro! Abre o bocão, Jujuba! Hummm! Hummm! Que delícia, mamãe! Mais um pedaço! Vamos lá, Jujuba! Abre o bocão! Já está aberto, mamãe! Hummm! 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 Aí vem tomar meu lugar de mijolhão! Vocês não deixam, né, crianças? Ela tomar meu lugar de mijolhão não, né? Quem que você já sou o mais joiudo aqui do canal? Sou eu, né? Quer dizer que pra mim, a Amandinha é o mais joião! E agora chegou a sua vez, Amandinha! O maior sorvete de todos! Cala, né, mamãe? Porque eu tenho doido de estômago! Ah! Eu também nem queria comer tanto! Porque senão eu posso ficar tão gelada que eu posso congelar! Eu já comi o meu e já fiquei satisfeita! Mas eu não, né? Vai lá, mamãe! Dá pra mim! Então vamos lá, Amandinha! Primeiro me dá esse biscoitinho aí, mamãe! Biscoitinho? Então tá bom! Abre o bocão! Tá sempre aberto, mamãe! Hummm! Que gatujo! Mas, mamãe, vou embora! Vou te dar, Amandinha! Calma! Deixa a mamãe pegar aqui na colherzinha! Pronto! Vamos lá! Abre o bocão! Hummm! 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 Como eu gosto! Hummm! 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 Muito bom! Oh, mamãe! Deixa que eu seguro meu sorvetinho! Ah! Então tá bom! Amanda! Você tá comendo sem colher! É, Juzu! É porque essa garota é muito alugante! Ela não pode comer de colher que cabe pouco! Ela quer comer tudo uma vez só! Hummm! Hummm! E que que você tem com isso? A barriga é minha! Eu tenho dois estômagos! Ei, crianças! Não liga a passagem de minhas irmãs então que elas falam demais! Você é novo aqui no canal? Então não esquece de se inscrever! Pra ver tudo legal que a gente faz! Confusão! Bagunça! Que talia! Ah! E dá o nosso like! Que nós adoramos like! Beijo! Até o próximo vídeo! Eu acho que eu vou jogar sorvete em vocês hoje hein! Tamanho sorvete! Eرفu! Tanalia!